Oi, gente! Tudo bem? E aí, né? Dei uma pausinha aqui rápida no canal, mas já estou voltando. Tô aqui uns 3 ou 4 vídeos ali pra editar e eu ainda não consegui. Aí resolvi fazer esse aqui com poucos cortes e fazendo lookzinho de carnaval, make também de carnaval. É tipo bem legal, vamos ver, né? Eu tava aqui na cama, na maior preguiça, porque eu acordei cedo hoje pra estudar. Falei, quer saber? Vamos levantar e vamos produzir alguma coisa. Então eu resolvi fazer. Só que eu não sei o que eu colocaria aqui de look de carnaval, viu? Deixa eu mostrar as roupinhas aqui pra vocês verem. No momento meu guarda-roupa tá aqui, tipo uns shortinhos, que eu tô sem short, preciso urgentemente comprar. Aqui eu tenho cropped e alguns bores diferentes. Blusinhas, basiquinhas. E aqui tem as roupas que normalmente eu uso para trabalhar. Eu deixo elas todas juntas, porque pra mim facilita bastante, tá? Então aqui as blusinhas, bermudinhas e aqui tem calças. Obviamente se eu fosse pra um carnaval, não é mais no calor de bichinho, eu não colocaria calça, né? Eu penso em alguma coisa mais tipo um cropped. Ó, esse aqui listradinho, mas não. É, eu vou deixar os dois aqui, porque aí no final, depois que eu fizer a make, eu provo a roupinha pra ter certeza do que eu colocaria. Nossa, mas eu amo muito, muito esse croppedzinho aqui. Então vamos pra make agora, gente. Vamos começar então, gente. É, a minha ring light não consegui carregar ela, porque eu não achei o carregadorzinho, tá? Então eu vou fazer aqui, na frente da janela, tá? Que foi onde eu achei que ficou melhor a iluminação aqui no quarto, tá bom? É, deixa eu falar pra vocês, comprei o BB Cream da Latica. Fazia um tempinho já que eu não usava, porque eu usei o CC Cream da... Não vou lembrar. Então fazia um tempinho que eu não usava, porque normalmente ele dura bastante na minha mão. Essas coisas de base, BB Cream, CC Cream, que eu não passo todo dia. Então, é isso. Nossa, eu tô me estranhando muito de aparelho, gente. Eu não tenho noção. Mas, sério. Estranhando muito. Eu, pra ajudar, coloquei uma cor super discreta, né, azul? Bom, bom. Mas tá bom, tá bom. Tô me adaptando ainda, gente. É, vamos lá então. Ah, acho que era uma coisa colorida, né? Pra ser carnaval, tudo. Vamos ver. Eu queria fazer alguma coisa com azul, porque esse azul aqui, eu queria fazer algum delineado gráfico, alguma coisa. Talvez um azul com laranja, que eu acho muito bonito. Azul com verde, azul com pink. Ah, não. Deixa eu pegar todas as que eu tenho aqui. Eu acho que o verde vai ficar muito claro. Acho que o verde não vai rolar. Ó, o pink e o laranja são bem tchãs. Deixa eu ver se agora. Aí, se a gente conseguir usar tudo nesses três cores, né? Vamos ver. Se não, aí a gente muda depois ali. É... Vamos começar pelo olho. Normalmente, eu prefiro começar pela pele. Mas, como é uma coisa que tem bastante cor e tal... Vou começar pelo olho. Vou passar um corretivinho. Tem um galo aqui que tá... Pior que nem é em casa. Isso parece que ele tá dentro de casa, né? Nem é aqui em casa. E nem é às cinco horas da manhã pra você tá cantando, galo. Mas... É isso, gente. O interior... Tem umas coisas assim. Isso que eu moro no centro da cidade, tá? Vou fazer o quê? É... A minha outra, que é a minha bolsinha, tá lá no mozão. Então, eu não tô com todas as minhas coisas aqui. Eu não sei. Agora, eu acho que eu vou passar o pink aqui. O laranja embaixo e o azul. Vou fazer o delineado. Você acha que fica muito? Eu acho, na verdade, que eu vou passar o laranja. Gente, vamos fazer no feeling aqui. Seja o que Deus quiser. Eu vou aplicar com o dedo mesmo. No... Super pigmentado. Super. Gente do céu. Eu não achei que fosse tão pigmentado assim no olho. Deixa eu pegar meu espelhinho aqui. Nossa! Eu tô fazendo uma coisa bem colorida, que é esse dente tudo colorido. Também vai ficar uma beleza, né? Mas é isso, gente. Entre acertos e erros. Gente, tá muito neon. Nossa, mas é muito bonita. Vou filmar bem aqui isso. Tá, bem somadinho. Vamos passar agora... Eu vou fazer, sim, a ideia inicial. Que é o laranja com o rosa embaixo. Vamos ver o que que dá. Eu tô querendo colocar uns cilhões postiços aqui, já. Tá. Tá. Eu acho que agora aqui no finzinho eu vou dar uma esfumada desse rosinha aqui com o laranja, ó. Vem só um... E eu tô achando que eu não vou passar o azul, tá? Eu vou fazer um delineado com o preto. Só que eu vou fazer agora a pele pra depois pular pra essa parte de finalização. Porque eu achei que só esfumado assim já ficou bem bom. Então, vamos fazer a pele. É a coisa de sempre, gente. Limpa, hidrata primeiro. Eu não vou fazer todos esses processos porque eu já vou tirar. Tô só fazendo aqui pra vocês. E aí eu já vou tirar a maquiagem. Então... Vou tirar o ar. Aê! O meu do Baby Cream é o bege médio, tá? Que eu acho que esse da Latika eles são três cores. É bege claro, bege médio e bege escuro. Ele não tem uma paleta ali muito extensa, não. São poucas cores. E às vezes o bege médio fica um pouquinho escuro pra mim, mas o bege claro é muito claro. Então, tem que ser o médio. Se precisar, eu dou uma iluminada. Minha mãe tá no telefone com o namorado, gente. Aí é esse escândalo mesmo. Eles falam no Viva Voz, mas fica bem alto. Vamos lá. O Bake é de sempre. Vocês já estão acostumados. Esse tá mais perfumado do que o outro que eu estava usando. Então, eles devem ter mordado alguma coisa na formulação. Então... E... Vamos fazer o contorno. Nossa, aqui tá tão calor que meus lápis todos estão... Olha aqui, derretendo. Estão sujando tudo! Ó a coisa. Vamos lá. Agora... O de pó pra esfumar tudo isso aqui. Vamos passar o blush. Este aqui. Da Max Love. Ó a coisa. Um pouco chineladinho, mas daqui a pouco ele já assenta, gente. Mas eu tô com medo de cagar em tudo. Ai, gente. Mas será que é pra fazer colorido? Vamos fazer colorido, vai. Vou ter que olhar bem aqui atrás também, tá, gente? Porque aqui é onde fica o meu espelhinho. Aqui. Não sei, mas eu quero fazer alguma coisa com essa pontinha. Vou fazer o outro olho. Tá. Vamos... Como que ele é bem cremoso e tá derretendo, a gente consegue dar uma apagada. Tá. Ó, gente. Deixa eu diminuir, tá? Deixei só o cantinho, tá vendo? Pra não... Não vou puxar mais. É... Eu decidi que vou deixar só o azul aqui em cima mesmo, tá vendo? Só aqui. Só que aí, pra dar um acabamento, eu vou passar ele na linha d'água. E um pouquinho só pra fora da linha d'água. Tá? Vai ser assim que vai ficar bem colorida. Vou dar uma leve preenchidinha nela, porque eu resolvi do nada de fazer a maquiagem, né? E minhas coisas nem estão aqui em casa. Estão na minha bolsinha de maquiagem de emergência. Que era pra ficar na minha bolsa, mas eu esqueci lá na casa do mozão. Então, eu vou usar os produtinhos. Tô usando os produtinhos que eu tenho aqui em casa. Não são os da minha necessaire. Tchau. Aí, ó. Dá uma marcaçãozinha. Isso. Então, gente, aí... Como eu não estou com a minha necessaire... O que que eu vou fazer? Que eu estou sem rímel, né? Eu vou pegar, tá vendo? O delineador. Vou... Opa. Deixa eu tirar aqui, ó. Vou passar aqui. E... Vamos de truque, gente. Vamos... Dar os pulos, gente. Ai, olha. Bom que ele fica bem separadinho, né? Ó. Ó. Gente, a gente tem que ser truqueira, porque não é sempre que a gente tem. Enquanto o vento eu tô suando. Vou passar embaixo também um pouquinho. Ó. Limpinho. Uma coisa que tem que fazer, você faz assim. Não arrasta, porque senão sai, ó. Limpinho. Agora eu vou colocar a roupinha. E vou finalizar o batom, porque ainda não decidi o que eu vou fazer. Já volto. Ó, gente. Coloquei essa choker que eu tenho aqui. Vou colocar o meu brinquinho de flor. O cabelo. O cabelo. Eu tava pensando, porque obviamente eu não conseguiria deixar ele solto, porque... Calor. Né? E aí eu gosto de dançar, eu pulo, fico pulando igual uma maluca. Tá? Essa sou eu. É... Aí eu tava pensando em dividir o cabelo, fazer tipo duas chuquinhas. Eu não sei. Vamos fazer. Vamos fazer. Se eu não gostar, eu tiro e acabou. Vou pegar um grampo mesmo aqui. Só pra medir aqui o meio. Atrás, se ficar errado, é atrás mesmo, né? Mas se eu fosse sair mesmo, talvez eu falaria, mãe, olha aqui, vê se tá reto e tal. Ó, mas como a gente tá só fazendo uma maquiagem de carnaval pra não fazer nada, pra ficar dentro de casa, eu acho que eu vou fazer isso aqui. Nossa, com o aparelho eu vou ficar parecendo que eu tenho 13 anos. Então eu já tô achando que eu já não tô gostando mais da ideia. Mas vamos fazer. Gente, tô parecendo aquela menina do filme, ela da Orphan. Nossa, tá igual a menina. Deus é mais. É, obviamente tá desigual, porque desse lado tem mais cabelo do que desse. E se eu fizesse uma, tipo, da Pucca? Não. Já cancela essa parte aqui do cabelo, porque não deu certo. É, vou fazer a trancinha. Tá usando, né? Aquela trancinha que é só aqui. Vamos fazer. Gente, agora eu tô no feeling, tá? Só Deus sabe. O que que eu tô fazendo aqui. Ai, talvez prender um rabo e deixar só as duas trancinhas na frente. É uma ideia, né? Então, aí eu até abri a sapateira lá, ó. Porque eu tava até aproveitando pra dar uma olhadinha no sapato. É, que eu também, obviamente, não sei. Se fosse uma coisa à noite, provavelmente eu colocaria o meu coturno preto, salto grosso e tal. Ou um penizinho. Que aí eu fiquei bem na dúvida entre as duas coisas. Ó, gente. Vamos ver se ficaria, tipo, bom também. Gente, desse dia que eu vou fazer uma trança aqui pro lado, só que uma trança maior, tá? Já vou juntar essa aqui também pro meio da trança. E vou puxando ela aqui para trás, onde cada um abro. Agora eu junto os dois aqui atrás. E faço uma trança só. Mas eu acho que eu acabaria indo com o tenizinho. Então, eu vou colocar pra vocês verem. Pronto, gente. Agora só falta o bloquinho, né? O carnaval, tchá, 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 pra mim. Então, é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Ó, eu só passei o Amora Shine. E é isso. O cabelinho. Eu já tô suando. Parecendo que eu tô realmente lá no carnaval. Espero que vocês gostam. Comente, compartilha. Se inscreve aqui pra mais vídeos, gente. Ó, só pra falar pra vocês. Eu acho que eu vou soltar um vídeo por semana só. Por enquanto, tá? Depois a gente volta pros dois vídeos na semana. Tá bom? Vou aproveitar que eu tô sempre desida. E vou gravar uns TikToks. Então, me segue lá também, gente. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.